Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galerinha galerinha que que a gente vai fazer aqui ó a gente vai para uma invasão de vingança olha essa base aqui ó sefulex seufulex seufulex tem uma base que não me recordem o nomezinho aqui não ia ser um nome é tão diferente que eu lembraria se tivesse invadido recentemente mas realmente não me lembro tá mas com certeza já invadi mas não me lembro mas já vai deixar seu like seu canal compartilha vídeo comigo bora que bora ver aqui que que vai ser dessa base chegamos aqui vamos ver ali ó só tem minha motoca vamos procurar a base ó a base ó level 3 tamanho médio aqui eu queria dar um calombo aqui ó uma curvinha né uma porta aqui não me lembro dela que vamos aqui ó vamos ver para onde que eu vou abrir vamos ver para onde que a gente vai abrir outra curvinha aqui uma porta provavelmente eu vou naquela porta ali tá caramba aqui ó que isso velho tem oito blocos na picape velha que isso é isso que realmente eu não esperava por isso hein caraca a gente nem abriu a base e já tá com oito blocos galera olha isso oito blocos aí ó novinhas eita nós galera já começou top ó você vai embora que ela já acabou a invasão acabou a invasão eu sou bom tô aqui hoje no próximo deixa lá que eu fui embora não 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 acabou a invasão não que isso aqui top de outra com essa blocinha aqui ó então vamos lá vamos explodir vamos explodir pô será que vai ter coisa top ali dentro também ou só foi na picape vamos descobrir agora ó temos um cômodo né não tem aí eu não sei se eu vou abrir uns dois aqui e se não ver a coisa boa a gente explode lá para dentro tá vamos pegar aqui já os zumbizinhos zumbizaço é isso de cuidado tem oito blocos em vocês não fica perto de mim não hein eles vão tomar chumbo em ah lá 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 ó aqui também vamos 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 ó beleza beleza e aqui ó mais coisa boa aqui ó bloc alumínio alumínio cola pendrive tinta amarela uma tinta aí que não vem muito né aí ó armas que dá boa para 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 farmar mais tinta plastiquinho é chave inglesa galera tá montando aqui ó vamos aqui ó vamos aqui ó o que é isso galera até aqui foi bom caraca a base tá da hora então a gente nem vai explodir outro lugar não a gente vai ficar por aqui mesmo ó tá maluco a aí não né aí não né Eita vamos 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 ó o zumbizão a gente vai pegar o zumbizão a fileira aqui ó ó fora ó os outros grandões já chegando ali por baixo já chegando ali por baixo vai lá vai lá vai lá ó encher minha vida cuidado hein tem oito blocos agora tem mais de oito né mas tem eu não vi se pegou mais bloco aqui ó a gente pegou aqui ó agora são o que 10 blocos em que era aqui ah esse aqui não tem nada hein uns é bom mas outros dois ali ó não tem nada vamos quebrar aqui ó ó galera mais coisinha top aqui né a roupa da só acho que faltando a parte da blusa aqui tá minha roupa ele tá mais ou menos ó vamos vamos ó mais coisinha aqui galera que isso não não tem nem para onde eu ia eu vou ir para moto aqui para guardar os itens ó mas não tem mais isso aqui não tem mais espaço eu acho que eu não vou nem gastar C4 galera indo para outro lugar aqui não então o que a gente vai fazer colocar é você aqui é aqui eu não quero nada aqui deixa eu ver que eu vou trocar vou trocar essa machadinha essa machadinha me dá você ó ó vou voltar com a minha roupa vou deixar você e vou pegar couro né e eu não quero trocar esses itens que estão aqui não ó eu só vou comer mais aqui ó beleza aqui tô de boa tô de boa aqui eu tô de boa e aqui tô de boa não quero trocar os itens não galera olha que sensacional olha que top que foi esta invasão galera muito da hora é até inacreditável isso daí galera comentem o que você achou eu vou ficando por aqui muito obrigado eu sou o bota de hoje na próxima galera eu tô com uma parceria com a loja chamada ruby my modus uma loja virtual de moda feminina então para meninas que me segue eu convido a vocês tá entrando lá e para o meu povo masculino lá também tem carteiras masculina em ótimo preço toda a loja está com até 37% de desconto e eu consegui o cupom de desconto que eu vou deixar na descrição chamado balta player você ganhar mais 15 por cento de desconto e caso vocês pagam no pix ganha mais cinco por cento tá então vou deixar na adição tanto site quanto Instagram para você estar divulgando aí para alguma conhecida ou tá presenteando o que vocês conhecem ou tá comprando para vocês mesmo muito obrigado tem link na descrição